É hora de desafiar mais uma vez os nossos jurados e eu quero saber, DJ, que música eles vão cantar? Olha que música linda, gente, amigos para sempre! E quem vai ter que soltar a voz, a gente vai descobrir agora! Solta o som aí, DJ! DJ! Eu não tenho nada pra dizer Você parece no momento até saber o quanto eu estou contente Vem, veja através dos olhos Meus, a emoção que eu sinto Em estar aqui, sentir seu coração e amando Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Amigos, para sempre é o que nós iremos ser A vida era em qualquer distanção Nas horas tristes, no momento de prazer Amigos para ser